A mim? Foi, você busca ela na localização. E você precisava apontar uma cara na cara dela e falar pra, tá ligado? E abandonar ela lá, de pé? Irmão, você quer palavra de homem? Palavra de homem. Precisava. Porque se eu não fizesse isso, se fizesse numa boa, ela ia tá passando pano pra mim e depois você ia cobrar ela. Então eu preferia que saísse como culpado do que colocar alguém que trabalha pra você aí no BO sem querer. Entendi. E... Caralho. Oi Henrique. Oi. Você é bom de argumento, mano? Vem aqui que esse cara tá... Parece que ele treinou, não é possível. Não é possível, mano. Que tudo que eu falo, ele tem a resposta na língua. Esse cara é um capeta. É como eu disse, eu sei que meu filho tá pelo certo. Ele erra porque todo mundo tá propenso a errar. Toda atitude que a gente toma é uma razão. Mas você não sequestrou ela, irmão? Não, pô. Não. No dia da festa eu saí com ela numa boa, falando que a gente ia ficar. Inclusive falei pra todo mundo, tanto que ninguém desconfiou. Não, ele falou pra mim. Ele tava lá no morro. É, e eu posso provar porque eu encontrei eles passando de carro. Eu até mandei um áudio pra ele na mesma hora. Mas errar uma vez... Eu não sabia que era ela, tá ligado? Eu errei contigo ou eu tô duro? Ah! Dá pra pedir música. Falei. Não, não. Você tá ligado O... Eu...